Olá a todos, espero que estejam bem e que mesmo apesar do frio, esta primeira semana do ano 2021 esteja a correr da melhor forma possível. Não sei se deram conta, mas tenho estado menos participativa aqui nesta iniciativa do Conta-me Uma História desde a altura do Natal e tal se deve ao facto da minha gatinha Alice ter adoecido, ter piorado e infelizmente na passada segunda-feira a Alice, a gatinha Alice, teve de adormecer. O que, como devem calcular, me deixou bastante triste e continuo, claro, a estar bastante triste porque acabei por perder uma amiga, que mesmo sendo uma amiga animal, uma amiga gata, era verdadeiramente uma amiguinha que eu tinha aqui em casa, como tal. E também em espécie de homenagem à Alice e a todos os animais que por aí vagueiam pelas ruas, que são maltratados e para que todos eles tenham aquilo que a Alice teve, eu gostaria de dedicar a leitura da história de hoje, mas precisamente à gatinha Alice e a esses animais, a todos os animais que são sem dúvida grandes amigos que nós podemos ter. O livro que eu escolhi, não poderia ser outro senão este, chama-se Mirtilo e Nina. Este livro é da autoria da União Zoófila. Foi escrito por Fábio Rocha e foi ilustrado por Cláudia Cardoso. está a cargo da Betway Edições e este livro é um livro que se pode ler da frente para trás e de trás para a frente. Como podem ver, este é o Mirtilo. Mas quem será a Nina? A Nina é esta gatinha, uma gatinha preta, tal como a Alice o era. E é mesmo por aqui, pela parte de trás, que eu vou começar a ler a história de hoje. A história da gata Nina. Porque a história é do cão Mirtilo e eu irei lê-la no outro dia. Espero que gostem desta leitura. Há quem diga que eu sou uma gata de rua. E é verdade. Não me deram outra hipótese. Vivo aqui há algum tempo. Conheço muitos cantos da cidade. Sei onde apanhar sol, onde encontrar alguma comida e água. Mas também sei que tenho de fugir quando me querem fazer mal. E olhem que há mesmo muita gente. Sou uma gata preta. Há seres humanos que param quando eu passo. Dizem que eu dou azar. E eu só penso. Que tontice. Sou uma gata igual a todas as outras gatas, seja qual for a cor. Aliás, tenho um segredo para vocês. Nenhum gato quer saber de que cor é. Sabem porquê? Porque somos todos gatos. Aprendi isso quando era pequena. Nasci numa ninhada com mais sete irmãos e irmãs. Todos e todas de cores e padrões diferentes. Fomos colocados numa caixa junto a um caixote de lixo. Éramos muito pequeninos e não nos sabíamos defender. Passámos o dia a chamar pela nossa mãe. Mas ela não veio. Esperámos, esperámos e esperámos. Algumas pessoas passaram e pegaram nos meus irmãos e irmãs. Eu fiquei à espera de também ser escolhida. Passei muitas noites sozinha. Comi alguns restos de alimentos que encontrando no chão e bebi a água das poças da chuva. Foi assim que os dias passaram e eu fui crescendo. Aprendi muitas coisas. Mas a minha favorita é andar nos telhados. Adoro sítios altos. Sinto-me protegida de tudo o que acontece no chão. Tenho um ótimo equilíbrio, mas às vezes também me desequilíbrio. Escorrego e caio porque não tenho asas. Espantam-me os passos que conseguem voar e ficarem ainda mais altos do que eu. Já tentei apanhar alguns para lhes perguntar como fazem, mas nunca consigo. Apesar de ser muito silenciosa como um verdadeiro ninja. Isto pode parecer-te muito divertido, mas apesar de ser aventureira, gostava de ser como os gatos que vejo muitas vezes pelas janelas das casas. Enrolados no colo de uma família, com água limpa, comida, segurança e amor. Vocês nem imaginam todo o amor que eu tenho para dar, se me deixarem. Adoro fazer companhia. Sou muito limpinha e bom ouvinte. Nem sequer faço barulho, a não ser que encontre um fio pendurado ou alguma coisa pequenina a mexer-se. São os meus brinquedos favoritos, mas talvez não haja lugar para mim em sítios assim. Numa noite, estava a brincar e quase que era atropelada. Apesar de conseguir ver no escuro, as luzes dos carros deixam-me desorientada. Fico muito confusa. Felizmente, consegui escapar sem e salva, mas fiquei muito assustada e refugiei-me debaixo de uma caixa, que é onde estou agora. Ei, mas o que é isto? Alguém está a tentar espreitar para a minha caixa. Ah, é um cão! Estes cães gostam muito de cheirar o que está quieto. Ei, para, cão! Oh, desculpa! O rapaz está a tentar acertar-me com o ramo. Vou bufar-lhe. Não está a resultar. Mas o quê? Oh, o cão está a ajudar-me! Oh, obrigada, cão! Por nada! Também já me aconteceu e ninguém me defendeu. A partir desse dia, ficámos amigos e entreajudávamo-nos, partilhávamos a comida, dormíamos juntos e protegíamos-nos. Mas era cada vez mais difícil. Um dia, tudo mudou. Pessoas gentis encontraram-nos, deram-nos carinho e tiraram-nos da rua. Levaram-nos para um sítio onde tomaram conta de nós. Levaram-nos para um abrigo de animais que acolhe cães e gatos. Lá recebi o nome. Nina. Ao meu amigo, ao meu amigo cão, chamaram-lhe Mirtilo. Acreditem ou não, no lado dos gatos aconteceu algo muito improvável. Tão improvável que os humanos celebraram com um bolo de chocolate. Sabem o que foi? A Nina foi adotada. Mas o meu dono é mais como eu. Um senhor calmo que gosta de estar por casa e dar-me mimos, enquanto me aconchego junto dele. Por vezes, sinto um cheiro que me lembra os velhos tempos. Uma espinha de peixe na minha porta. Mas eu não sei como foi lá parar. Tu sabes, Mirtilo. Oh, não sei. Se calhar é magia. Oh, os meus humanos estão a chamar para irmos passear. Até amanhã, Nina. Até amanhã. O Mirtilo pensa que me engana. Eu sei que a espinha de peixe é deixada por ele sempre que passa pelo meu andar. Às vezes, vejo-o da janela chegar com ela na boca. Finalmente, encontramos o nosso lugar. Pois todos temos o direito de ser amados, acarinhados, protegidos. Sejamos o animal que formos. Acreditem que vamos distribuir da mesma forma. Pois é tudo o que temos para dar. Esta é a história da Nina. Deste lado está a história do Mirtilo. E a leitura da história do Mirtilo vai ficar para amanhã. Espero que tenham gostado de conhecer a Nina e que tenham ficado felizes por saber que a Nina foi adotada. É aquilo que desejo para muitos outros animais que estão ou nas instituições ou que vagueiam pelas ruas. Esperemos todos que eles sejam acarinhados e amados porque eles bem merecem. Porque tal qual como a Nina nos disse, é assim que eles também nos retribuem a nós humanos. Com muito amor e carinho e amizade. Eu aproveito para vos pedir, se assim for possível, que adquiram este livro. O livro custa 12 euros. E se o fizerem, estão a ajudar estes animais, os animais chamados de errantes, os animais vadios, animais abandonados. Que tiveram a sorte de encontrar nas suas vidas, nos seus caminhos difíceis, pessoas como os voluntários da União Zubófila e de outras instituições. Pois claro está. E que os ajudam. Portanto, ao adquirirem, ao comprarem este livro para a vossa biblioteca infantil, estão a ajudar os animais. Estão a ajudar a União Zubófila, uma instituição que existe há já quase 70 anos e que tanto tem feito para ajudar todos os animais que vagueiam pelas ruas. Se quiserem comprar o livro, basta entrarem em contacto com a União Zubófila e como digo, será certamente uma grande ajuda que estão a dar à instituição. Esta é a Nina, tão parecida com a minha Alice. Este é o Mirtilo. E o Mirtilo vai contar a sua história amanhã. Um grande beijo para todos e até depois! Um grande beijo para todos e até depois! Um grande beijo para todos e até depois! O que é isso?